Oh, diga mais alto, rei! Jesus é o nosso rei, 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 rei Vai com palmas, declara Ei, ei, ei Jesus é o nosso rei, 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 rei 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 Jesus é o nosso rei, 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 rei Suas irmãs cantam a sua verdade Aleluia Os irmãos cantem Ei, 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 Jesus é o nosso rei Sai do chão e declara o Senhor Ei, 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 Jesus é o nosso rei 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 Agora estenda as mãos Pro congresso Estenda as suas mãos Pro congresso Nosso rei não falha Nosso rei não mente Nosso Deus não é de bolsa ou de argila Nosso Deus é presente Deus está aqui Ele está pra nos ouvir E vamos declarar Oh, que o seu reinado Começa a declare Ei, 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 Jesus é o nosso rei 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 Ei, 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 Jesus é o nosso rei Ei, 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 Jesus é o nosso rei Ei, 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 não é o nosso rei Olha aí pra mim aqui Quantos aqui antes de aceitar Jesus Passaram noites em claro dançando Mas eu quero te dizer que nós vamos louvar o Senhor eternamente Por isso eu quero que você tome uma pessoa do seu lado agora Segure a mão frente a frente ao irmão que está aí do seu lado Aleluia Nós vamos dançar pra Jesus aqui nessa noite Aleluia Pode fazer o grupo de três, de quatro, não tem problema não Você vai declarar e louvar com o seu irmão E dizer que Jesus é o seu rei Aleluia Você tá pronto? Você tá pronto pra dançar pro Senhor? Tá pronto pra prisar nessa terra de Brasília? E declarar que o Brasil é do Senhor Jesus? E declarar que o nosso rei, Senhor dos senhores, ele reina Então dance, dance Vamos ouvir Ei, 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 eu sou um alentú Ei, 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 eu sou seu nosso rei 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 Ele vem e ele vai encontrar no Brasil Uma noiva apaixonada por ele, amém? Uma noiva que está sendo a cada dia Trabalhada pelo Espírito Imaculada, pura, santa Sem mancha, sem ruga Uma noiva renovada a cada dia Ah, você pode olhar para o céu Muitos hoje viram o céu aberto Mas com certeza haverá um dia Em que todo o olho verá Porque ele virá nos buscar E nós queremos estar prontos Maranata, ora vem Senhor Jesus Te amo, Senhor Muitos hoje viram Amém Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto